ULTIMATE HOMEM ARANHA A entrevista exclusiva feita para o Clarim Diário Comunicações Pela repórter novata Mary Jane Watson Não sei direito, você vai entrevistar o Homem-Aranha? Ele deve ser muito mais fã de você do que eu sou Eu acredito em você, MJ É incrível, mas me fala, como é que você fez? Eu sei que a Mary Jane quer muito pegar o emprego de repórter no Clarim E eu adoraria ajudá-la Eu tenho medo de estragar tudo assim que eu começar a falar com ela A Mary Jane me conhece tão bem Boa noite, senhorita Watson Eu soube que está procurando por mim Peter, o que está fazendo nessa fantasia idiota? E que voz ridícula é essa? Você esqueceria até onde você mora se a Mary Jane não te levasse em casa Desde quando você queria ser repórter? Ah, desde sempre Mas eu não sei porque eu estou respondendo suas perguntas Você que concordou em ser entrevistado O meu público quer saber por que agora? Por que eu? É importante para um herói amigo de todos Saber quem são as pessoas mais influentes da mídia E por falar nisso Isso foi incrível O Homem-Aranha realmente se abriu Eu só queria que ele tivesse me deixado ver quem ele é de verdade Isso sim teria sido um furo Talvez você tenha outra chance Algum dia Obrigada O Homem-Aranha realmente se abriu Obrigado.